Olá, seja bem-vindo. Você conhece o maior gerador de copy do Brasil? O que é copy? São textos com palavras que têm o objetivo de fazer o seu cliente tomar uma ação. Na verdade, esse gerenciador vai resumir, vai economizar seu tempo em várias copies que você precisa criar. E o mais interessante é que você pode testá-lo por 7 dias, gratuitamente, sem precisar cadastrar cartão nem nada. E depois, se você quiser continuar com a plataforma, você pode continuar pagando mensalmente. Eu vou deixar o link na descrição, mas saiba que é muito importante você conhecer essa plataforma e entender como ela é boa. Ela é muito boa mesmo, ela faz um milagre. É o melhor gerenciador de copy do mercado. Eu vou acessar aqui, eu já acessei, você clica em testar grátis e faz a sua assinatura. Eu vou deixar o link na descrição. Bom, entrando aqui, você vai ter vários modelos. Então, você tem aqui modelos de agitação, framework, que é a famosa AIDA, que é o modelo mais tradicional de copy. Aqui tem expansor de conteúdo, post para redes sociais. E aí você escolhe qual é o seu objetivo. Resposta de avaliação, resumo. Tem um aqui que eu uso muito nas redes sociais aqui, que é descrição do YouTube, para você criar algumas descrições importantes. Ideias para vídeos. Eu uso bastante ideias para vídeos. Por exemplo, na Ideias para vídeos, eu posso colocar aqui o meu ramo. Eu vou colocar aqui músico profissional. Músico. Eu coloquei músico profissional. Agora eu vou colocar aqui algumas características do que seria o meu ramo. Então, como cantar. Vamos supor, como cantar no YouTube. Como afinar a voz. Eu estou chutando aqui alguns modelos. Toque de violão. Músicas. Músicas sertanejas. E aí você coloca aqui e vai preenchendo até aqui ficar verde. Como ser cantor. Bom. Como melhorar a voz. Beleza, ficou legal. Agora eu vou, aqui na opção de tom de voz, criar um texto. Eu posso escolher formal, informal, criativo. Eu gosto muito do criativo, mas nesse aqui eu vou colocar informal. Vou gerar conteúdo. E ele vai simular aqui do lado vários títulos. E eu posso usar no meu vídeo do YouTube. Por exemplo, como cantar no YouTube. É um título interessante. O vídeo ensinando como afinar a voz. Melhor ainda. Se você usar esse aqui é melhor ainda, tá? Ainda mais quando você começa com um vídeo. Como ser cantor bom. Aí eu já não gostei muito. Melhor a sua voz para cantar e depois gravar em um vídeo profissional. Ótimo texto isso aqui. Aí se você gerar de novo aqui, ele vai fazer mais novas sugestões. E você vai ter mais opções aqui de palavras. Cada vez que você usa essa opção, vai gastar aqui o limite de palavras que você tem de teste. Você tem mil de teste. Mas se você quiser continuar, você pode continuar aí fazendo uma assinatura. Aí lá tem assinatura de 10 mil. Aí você clica em escolher plano e vê qual que é melhor para você. Como cantar bem. Dicas de como solucionar problemas na voz. Passo para ter uma boa performance. Aqui ó. É muito bom. Muito bom esse título aqui. Outra coisa legal é para venda, né? Então a venda vai gastar mais caracteres, tá? Então eu vou vir no modelo aqui. Vou pegar o próprio Aida aqui mesmo. E vamos criar uma cópia aqui que realmente eu necessite, tá? Então eu vou colocar aqui alguma coisa que eu estou vendendo de verdade. Aqui já tá bom. Eu vou gerar um conteúdo agora. Você vai ver a mágica que esse programa vai fazer. Olha só. Gerar. Aqui tem dois resultados. Eu quero dois resultados. Vou gerar o conteúdo. E olha só como ele vai elaborar o texto através da inteligência artificial dessa plataforma que é muito boa. Olha aí. Olha a cópia sendo criada. Atenção. Este é o microfone Shotgun condensador. Ideal para gravações em lugares com muito barulho. Tua qualidade sonora é incrível e ele vem com um cabo santo ângelo. Interesse? O Shotgun possui uma construção robusta e é perfeito para os usuários que necessitam de alta fidelidade nos seus áudios. Olha aí. Como é que você ia criar um texto assim? Se você não é acostumado com cópia, dificilmente. Além disso, seu exclusivo design assimétrico permite a captura de sons em todas as direções. Na verdade, eu acho que ele possui a opção tele e a opção normal. Os dois. Então, dá para colocar isso. Dava até para falar. Também tem a opção teleobjetiva. Seu exclusivo design simétrico permite capturar os sons em todas as direções, tornando perfeitas filmagens externas e a captura de vocais. Desejo? Com este microfone você conseguirá... Aí você vai encontrar aqui a atenção, né? Que é o forma AIDA. Atenção separada, tá? Aí você vai encontrar o desejo. Aí você olha aqui tudinho. O interesse. O I, né? A. Desejo. E interesse. Logo abaixo, você vai encontrar... O desejo. E no final, a ação. Aí só o... Formato AIDA, tá? Atenção. Microfone, chatgun, condensador ideal. Aí você vai ter a atenção. Entendeu? Já separado. Você tira essa palavra atenção aqui na hora que você pegar o texto. Beleza? Vou aqui na Ideias para YouTube e vou criar aqui um texto aqui sobre o vídeo que eu estou fazendo. O melhor gerenciador de copy da internet. Acho que ficou muito grande o texto, né? Criar uma copy nem sempre é fácil e muitas vezes ocupa bastante tempo para fazer uma boa copy. Em alguns casos, alguns, tá? Não recomendo que você faça copy para cliente nesse sentido, mas para você, para um produto, é uma boa. Em alguns casos, gerenciar uma copy automática pode ser uma boa. Automática pode ser uma boa. Beleza. Agora eu vou colocar aqui Criativo e vou criar, gerar o meu conteúdo aqui. Vamos ver os textos que vão aparecer? Lembrando que eu vou deixar o link do site na descrição, se você quiser conhecer, tá? Olha só. Aprenda a gerenciar sua copy com o gerenciador de copy. Aí você pode colocar o nome daqui do gerenciador, né? Conheça três diferentes estilos de fazer uma boa copy. Como criar uma boa copy usando apenas quatro palavras. Olha, isso aqui eu nunca vi na vida, viu? Mapeie as palavras-chave da sua marca. Aí você vai gerando até encontrar um título legal para você. Eu já tenho um título para esse vídeo. O melhor gerenciador de copy do Brasil. É isso daí. Aproveitando. Copa do Mundo chegando, né? Brasil. E eu vou fazendo essa ideia. Mas é isso daí. Gostou? Baixa aí na descrição o link. E é isso daí. Gostou? Clique no link. Faça o seu teste. É gratuito. Se você gostar da plataforma, faça uma assinatura na minha indicação, pelo meu link, tá? Você vai me ajudar muito, cara. Muito a manter o meu canal. Valeu. E até a próxima. Fui. E até a próxima.